Eu nunca tinha estudado história da arte. Eu faço pintura, eu restauro obras de arte, eu restauro livros. Eu fui para vários lugares já. Para a Itália, fui para a Grécia, fui para a Turquia. Se eu tivesse feito esse curso antes, meu Deus do céu, eu estou fazendo e vou querer voltar para esses lugares. Aí eu vou ver diferente. Quando a gente entra no Vaticano ou mesmo na Grécia, na Acrópole, é coisa assim, agora a minha cabeça está remontando tudo isso. Então é maravilhoso. Eu precisava mesmo aprender tudo isso.